Na unidade 9 estudamos alguns sinais de trânsito. Agora vamos aprender outros que seguramente serão muito úteis. Observe as imagens e pense como se dizem as palavras antes de escutá-las. Repita-as uma por uma. Trafic circle. Road crossing intersection. Maximum speed limit. Curve ahead. Danger. Wild animals. Steep hill. Train crossing. Crosswalk. Agora você vai ver alguns desenhos e deverá relacioná-los às palavras que aparecem na tela. Descubra qual palavra corresponde a cada desenho antes de escutar a resposta. Repita-a na sequência. Parking meter. Trash can. Highway. Bridge. Tunnel. Fountain. Monument. Toll. Parking ticket. Lane. Por último, vai ver um quadro com alguns verbos, cujas definições vai escutar uma a uma, mas em desordem. Escute atentamente a primeira definição e veja qual dos verbos é o correspondente. Escute a seguir a resposta e sua respectiva definição. To put your foot on the brake pedal. Press the brake. To change direction to the right or left. Take it to the swisas. Of course want to see your feet on the left. Let's get this choice to lift. Then do need to lift. Lift your foot on the left. Lift your toe.